Iluminados e iluminadas, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para colocar a sua logomarca ali no canto, no topo do Lightroom e deixando o programa personalizado. Meu nome é João Américo, vem comigo que eu vou te mostrar. Então, uma vez aqui no Lightroom, eu quero colocar o meu nome ou minha logomarca bem aqui. Isso é bem simples, gente. É só clicar em editar. A gente tem a opção configuração da identidade visual. Com isso ele vai abrir essa janelinha que por padrão ele vem no Adobe ID. Eu vou selecionar a opção personalizado e aqui ele já vem escrito Lightroom. Eu posso colocar meu nome se eu quiser aqui, escolhendo a fonte, o tamanho, se eu quero ele negrito, itálico, tudo é personalizado, tá gente? E daí vocês vão ver que já vai aparecer meu nome ali no topo, ou eu posso escolher usar identidade visual gráfica, que é para colocar a minha logomarca. Nessa opção, vocês têm que ter um arquivo da sua logomarca que seja no máximo de 400 por 48, 400 largura por 48 de altura. Vou localizar meu arquivo aqui, que eu já preparei e vou colocar minha logomarca, olha, vou dar ok e a minha logomarca já está aqui no topo do meu programa Lightroom. Personalizando, né? Ficando bem bonito, com a cara bem legal. Simples e prático, né? O seu Lightroom ficou uma belezura personalizada. Gostou? Deixe o joinha, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários aqui e mande suas dúvidas que ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é João Américo, um grande abraço para vocês e até a próxima.